Olá, minhas flores de girassol! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou Maria Paulino Hoje eu vou mostrar pra vocês como aproveitar esses papéis, ó, que eles vêm nessas torradas aqui Não estou fazendo propaganda, né? Mas é necessário que eu mostre pra vocês verem de onde é essa parte aqui de dentro Então vamos Então vamos aproveitar esses pedaços de papel e vamos fazer aqui lírio, né? Dá pra fazer lírio Dá pra fazer lírio da Paz Lírio São José Eu vou fazer esse lírio aqui São José Olha, gente Já começou o barulho Já tem gente vendendo picolé aí na rua Olha, isso aqui ele é como aquele guaraná de papel tem duas partezinhas Então assim, com cuidado a gente procura tirar algo A gente vai precisar de palitos, né? De pincel Pode ser a cola quente ou a de silicone fria ou a cola de colar papel Vou precisar também de tintas Então, retirei a parte de trás Aí em casa vocês tiram com mais calma pra ficar bem retirado Então Aí você vai e corta o tamanho que o papel permita ou que você queira o seu seu lírio, né? fazer aqui o Lírio São José Então Aí eu vou e corto o modelo de uma folha de uma folha de uma folha de uma folha e cortou tira que é que é que é e que é A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.